Eu sou aluna do Olo 13 e vim contar pra vocês, são muita coisa que já aconteceu comigo, do antes e depois do Olo 13, né? Mas só vou contar o que foi a minha primeira cocriação, que foi uma borboleta preta e azul. E eu fiquei ansiosa pra ver, né? Fiz a minha cocriação no módulo 1 e fiquei esperando a borboleta, procurando por ela, porque eu olhava, gente, não vou mentir, eu ficava olhando no pátio, no jardim, se eu via ela, que eu ficava tipo assim, eu tenho que ver pra me ter certeza que eu estou conseguindo. E fiquei, gente, o módulo 1 e o módulo 2 procurando essa borboleta, aquela ansiedade, todos os dias eu acordava já no pensamento de ver a borboleta, eu procurava ela, não vi, gente, fiquei o módulo 1 inteirinho, fazendo 21 dias de técnica e de aula, fiquei no módulo 2, até que no módulo 2, na metade da aula do módulo 2, onde tem, onde que a Elaine fala sobre a ansiedade. Quando você cocria e fica ansioso, a coisa não acontece, porque a ansiedade é tipo o efeito Zenão, né? Não deixa acontecer. Eu pensei comigo, hum, hum, tá aí, é isso que tá acontecendo comigo, eu vou soltar, como ela tá dizendo, que tem que soltar a sua cocriação, eu vou soltar. Eu soltei, gente, soltei, fui fazer minhas outras técnicas, fui fazer a aula e deixei, esqueci da borboleta. Quando vai, gente, mais ou menos 4 dias dessa aula, vocês acreditam? Eu tirando o lixo de dentro pra fora, pra colocar onde tem que ser o lixo, no lugar certinho, eu dei de cara com a borboleta. Gente, eu saí de dentro pra fora, com o saquinho de lixo na mão, eu pisei na grama, ela veio, gente, ela sentou no meu pé, na verdade, pousou no meu pé, mas eu vi aquela coisa assim que passou por mim, que não deu pra ver direito, sabe? Eu virei assim pra ver o que que era, ela assim, ó, voando sobre mim, arrodeando, sabe, me arrodeando, sentando em mim, nas minhas pernas, nos meus pés, como se ela estivesse me cumprimentando. Galera, vocês não imaginam a felicidade que eu senti. Eu senti muita alegria, muito amor, mas eu fiquei tão feliz, gente, tão emocionada, e entendi que a ansiedade atrapalha. A gente não pode ser ansioso, ó, de jeito nenhum. Você co-creia e deixa a coisa acontecer, porque ele vem, ele vai vir pra você. Ele acontece, comigo aconteceu. Obrigada. Obrigada.